Ao cortar a carne, tem uma técnica. A carne não pode ser cortada assim, quadradinha. Ela não tem o mesmo gosto. Ela tem que ser cortada assim. Eles chamam de lampinado. Ela... Você faz as tiras, aí junta as tiras e vai cortando assim. Então, a carne fica mais fina e pega mais o tempero. Você que é professor, isso aí é fundamental. Aí, essa carne, ela vai para a panela. Antes de botar arroz e água, ela tem que fritar. Então, ela tem que fritar bastante. Aí, bota o arroz e frita o arroz junto com a carne. Fritando o arroz junto com a carne, o carreteiro vai sair daquela cor... meio amarelada. Meio amarelado. O arroz fica parado. E, como ela frita junto com a carne, o arroz já pega mais o sabor. Aí, depois, o processo seguinte é tudo igual. É tudo igual. É tudo igual. Isso porque você não faz o jeito.